Não, a operação dessa vai sozinha. Ué, caralho! Ah, não, não, não. É o meu celular? Acho que é o celular, cara. Caramba! Caralho, não tô ao vivo nosso, não é do nada! Que loucura! Caralho, só isso aí! Tô te hackeando aí, cara! Mexendo no teu celular aí, pelas... Pelas Wi-Fi's. Tu fala que os... Caralho, que não foi o X-Beat que eu tava vendo aí. Imagina se fosse um pornozão homem com homem. Aí, aí... Tu gosta? Tinha até sendo engraçado. Ué, não era isso que eu tava vendo, pô? Que giro!